Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo. Fale, moleca, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo pra gente falar um pouquinho sobre a nova atualização que vai sair hoje do eFootball 2025 que promete ser, enfim, aquela grande atualização que vai salvar o jogo, né, pra muitas pessoas. Muitas pessoas não estão lá com a expectativa muito alta, né, por ser a primeira atualização que vai, de fato, melhorar o jogo, corrigir alguns problemas que ficaram pendentes após o lançamento, porém, a Konami sim mostra indícios de que a jogabilidade, pelo menos, vai sofrer grandes ajustes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, tô lembrando. Desde o começo, clica no gostei aqui abaixo, tá, cara? Deixa o seu like, que ajuda demais na divulgação do vídeo pra chegar ao maior número de pessoas possíveis que também jogam o eFootball 2025. E, é claro, também dá uma olhada na descrição aqui que eu disponibilizei pra vocês os links do PET, que você que joga no PC, do Opticon 5, que você que joga nos consoles, pra jogar o PS 2025 legítimo, tá, cara? Fazer uma Master League bacana com o seu time do Campeonato Brasileiro e tal, mais de 20 mil novas faces, dá uma atenção aí que vale muito a pena. Vamos que vamos, porque o vídeo de hoje vai ser curto, vai ser só pra falar sobre essa atualização que sai hoje, amanhã, depende do ponto de vista. O dia oficial é quinta-feira, porém, hoje de madrugada ela estará sendo disponibilizada para todos os fãs, tá, cara? E é claro que ela virá com muitos conteúdos muito interessantes, ou nem tanto, dependendo do ponto de vista, como eu já tinha adiantado pra vocês e alertado, será uma atualização mais pra complementar o que não pôde ser incluído no lançamento oficial do jogo, né, cara? Porque muitas coisas eram pra ser já colocadas, já serem introduzidas, porém outras, como eu já falei pra vocês, talvez não tiveram tempo hábil para serem incluídas, ou, de fato, contratos não chegaram a tempo, uniformes não tinham sido lançados até então, quando eles encerraram o desenvolvimento dessa versão 25, entre aspas, né, cara? E a Konami decidiu lançar mais essa atualização adicional, que será 4.1, e será, assim, a atualização que vai melhorar o jogo, por quê? Porque, é claro, tem aqueles conteúdos que nós já sabemos que ia chegar, que eu já tinha falado pra vocês, mas só recapitulando, alguns poucos uniformes, né, cara? Principalmente com foco na Liga Francesa, uma liga licenciada, uma das poucas que estão licenciadas, agora nem mais o Brasileirão é licenciado, né, cara? Mas a Liga Francesa ainda é, e chegará, sim, alguns uniformes dessa liga, né, cara? Alguns uniformes alternativos e tal, os outros uniformes que não são atualizados, e também a Konami irá, talvez, aproveitar para incluir a inclusão da AFC Champions League, o torneio asiático da Continental, né, cara? Então, a AFC Champions League, que é uma liga, então eles vão aproveitar para fazer a inclusão da AFC Champions League, então vai ser um conteúdo bem legal, né, cara? Que será introduzido, talvez muitas pessoas não sintam tanto o peso desse campeonato. Mas, principalmente, querido, que com o crescimento da Liga Saudita e das ligas asiáticas, começou a ficar um pouco mais interessante, né, cara? Ter a presença da AFC Champions League, então talvez eles aproveitem essa próxima atualização para liberar, já que é um conteúdo já que foi anunciado, já houve a renovação de contrato, então talvez eles já aproveitem essa atualização para liberar essa AFC Champions League, é claro, aquele balanceamento básico de jogabilidade, né, cara? Balançamento básico de jogabilidade, eu falo que é a atualização que pode salvar o jogo porque muitos pontos incomodaram muitos fãs, como os goleiros, que já foi confirmado ser melhorado, a agilidade dos goleiros realmente está muito fraca, né, cara? Os goleiros, por si só, estão muito fracos e muitos outros pontos que merecem um grande balanceamento, né, cara? Um equilíbrio na jogabilidade e dizem sim que a Konami vai aproveitar essa já atualização que vai sair hoje para liberar todos esses conteúdos. O jogo por si só está interessante, né, cara? Mantendo a base das últimas versões sem mexer muito, né, cara? A galera aí, pelo menos a grande maioria que ainda consome o jogo está curtindo, então eles vão se aproveitar essa atualização para liberar esses pequenos conteúdos, né, cara? Essas pequenas modificações, essas pequenas atualizações que vai sim, que promete pelo menos, né, melhorar para melhor, mudar para melhor a jogabilidade do jogo. Porque você sabe como é que funciona a Konami, muitas vezes eles mexem e acaba piorando a situação do jogo, mas dessa vez eu estou crente sim que eles irão se aproveitar essa atualização para incluir coisas positivas. Já foi confirmado também que teremos mais uma 4.2 que sairá também daqui a dois meses, você sabe que a Konami vai lançando atualizações de dois em dois meses, então daqui a dois meses vai sair uma nova atualização, a 4.2, que promete conter um pouco mais de conteúdo, ser um pouco mais extensa, de fato aquela atualização grande, mas aí está muito cedinho para falarmos sobre ela, né, rapaziada? Se vocês quiserem, amanhã mesmo eu trago um vídeo para testar essa nova atualização com vocês e de fato ver se melhorou. Eu joguei no lançamento, particularmente não curti muito o jogo, né? Vocês sabem, eu falei para vocês, mas eu posso dar mais esse voto de confiança, já que muitos pontos me incomodaram e a Konami disse que vai melhorar esses pontos na atualização que vai sair hoje. Então quem sabe a gente jogue aí e dessa vez tenha uma opinião diferente. Mas deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. Baixe aí o PS 2025 que está aqui na descrição, o Option 5 para você que joga nos consoles, o patch do GOSP para você que joga no PC. Ficando por aqui, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou! Tchau!